Você pensa só no que gosta vai te atrasar A bagagem nas costas vai ter que ser pesada Pra chegar tem que tocar vários estilos Na hora H vai precisar que seja versátil Salve, salve galera, eu sou o Bolha Batera Músico profissional da estrada há mais de 10 anos Tocando com grandes artistas como Michel Teló Bruninho Davi, Mayara e Maraíza Tá começando agora o quadro Papo Reto Onde eu falo, ajudo os músicos a tocarem com grandes artistas Falando a real Sejam todos muito bem-vindos Muito obrigado pela sua audiência E eu tô acreditando que hoje vai ser muito melhor do que ontem Cola comigo, vai terror! E o tema abordado de hoje é Qual estilo eu tenho que tocar pra tocar com grandes artistas? Certo? Pra chegar aos grandes artistas E eu te falo que é o seguinte Tem que tocar o máximo de estilos possíveis Pra você chegar aos grandes artistas E claro que isso tudo vai agregar muito na sua musicalidade Você vai crescer muito musicalmente Atirando pra todos os lados Estudando todos os estilos Passeando por todos os estilos Isso vai agregar muito na sua musicalidade Pra você estar preparado Quando for receber um convite pra tocar com um grande artista Só que claro que você pode ir Atirando pros lados que você pretende chegar primeiro Não que você não deva escutar os outros Porque não toca no estilo que você vai tocar Você tem que escutar os outros Você tem que estudar os outros estilos Mas um exemplo Se você for tocar um sertanejo Se a sua intenção é chegar aos grandes artistas do sertanejo Existem vários estilos tocados dentro do sertanejo Sertanejo, obviamente Guarânia Que é aquela tipo palca Que é paraguaio Um estilo paraguaio E isso rola muito dentro do sertanejo O forró rola dentro do sertanejo Baião Pisadinha Famosa pisadinha Hoje a pisadinha tá em ascensão Então tá vendo? É um estilo que se você toca sertanejo E você não entende da pisadinha E você nem conhece a pisadinha Tem que ir atrás, certo? Aí também Axé Pagode Samba Salsa Pachata Parrocha Tudo isso tá dentro dos shows sertanejos Rola funk Rola pop Rola rock Rola reggae Os shows sertanejos hoje Não toca só o estilo do cantor Não toca só o estilo daquele artista Os grandes shows, grandes artistas Dentro daquele show dele Rola vários estilos E esses estilos são os mais tocados Que eu acabei de falar pra vocês Mas aí se o seu caso é, por exemplo Querer tocar com um grande artista da MPB Você tem que Passear pelos estilos que rolam na MPB Você tem que buscar referências Você tem que ir atrás Dos estilos que rolam dentro dos artistas da MPB Que tocam nos shows de MPB E dentro da MPB E dentro da MPB rola samba Rola MPB, claro Rola jazz Bossa nova Os funk lá O R&B A Foché Vários estilos Rolam dentro dos shows Da MPB Na hora de compor uma música Os artistas Eles compõem Claro que tem um estilo Próprio da linguagem Mas as influências de outros estilos Aumentam muito na sonoridade Daquele artista Então você tem que Estudar esses estilos também Tem que ser versátil Esse é o esquema Aí, por exemplo Se no caso Seu grande artista Ou você Quer se especializar no rock Sendo ele o rock Metalzão e tal Você tem que ir pro lado do rock Rock, metal Dentro do metal Existem vários Subtítulos De metal Heavy metal Black metal Vixe, por aí vai New metal O mais curto é o new metal Pra falar real pra vocês Então se você quiser tocar Com um artista do rock Você tem que tocar Vários gêneros do rock Não só aquele Em questão Entenderam E isso pra todos os outros estilos Se você quiser entrar numa banda de reggae Você quiser Seguir carreira dentro do reggae Você tem que escutar muito o reggae E vários outros estilos Que vão Somar Pra você tocar bem o reggae Um samba, por exemplo É muito importante Você tocar um samba Um pagode Pra você ter o molho do pagode A jogueira do pagode Pra você incluir dentro do seu estilo reggae Que você quer seguir E por aí vai Todos Só que assim Principalmente Você tem que passear por todos os estilos Pra você aumentar Pra você aumentar a sua musicalidade Pra você aumentar o seu repertório musical Independente do estilo que você quer seguir Você não pode só Pensar naquele estilo que você quer tocar E ficar preso nele Porque a versatilidade faz o músico crescer Faz o músico se tornar um músico completo Tá entendendo? Então no show dos grandes artistas São tocados vários estilos E você vai ter que saber tocar Pra conseguir entrar numa giga Vários estilos Você vai acrescentar muito na sua bagagem musical Na sua carreira Tocando vários estilos Frases Levadas É, você pega uma frase de De reggae Coloca dentro do sertanejo Isso rola Claro que o estilo Você tem que Sempre priorizar a música Se você Se encaixar na música Se você pegar uma frase de rock Por exemplo E incluir dentro de uma música Uma bachata Às vezes pode não soar bem Então isso tudo vai ter que ser Da sua consciência Da sua sagacidade Ali na hora de criar E na hora de tocar Por isso que é importante Você ter Vários estilos Na manga Estudando vários estilos Diferentes Certo? Isso vai fazer com que você Cumpra o seu papel na manga Agora se você estiver Se dedicando Em um estilo só Vão ter momentos Na sua carreira Que vai precisar Que você toque vários estilos Tipo num programa de TV Vai fazer um programa de TV Lá na Globo Chegou lá Tá tudo pronto Vai começar Primeiro que já tem que cortar As músicas Então já rola Sua cabeça ali Já vai ter que pensar Um pouco diferente E aí De repente Você precisa fazer A entrada Do bloco E vai ter que fazer Uma música Tocando com Um artista tal Que toca uma salsa Isso tudo é na hora Imagina se você não sabe Tocar uma salsa ali na hora Vai passar apertado Claro que assim É bom você se aprofundar Em todos os estilos Claro que é bom Mas como eu estou aqui Falando a real Você precisa saber Pelo menos o básico Pelo menos pra você Acrescentar na sua musicalidade Isso vai aumentar o seu nível E pra você conseguir sair De algumas situações dessas Como eu disse Você vai fazer um programa De TV E precisa na abertura Precisa fazer Um Baião Um bolero Imagine Vai fazer lá O especial do Roberto Carlos E aí Não, vamos tocar um bolero E é a sua banda Que vai tocar Você tem que pelo menos Ter uma noção básica Daquele bolero Pra você conseguir Tocar bem Então se você Quer chegar Os grandes artistas Você tem que passear Pelos outros estilos Você tem que ter Versatilidade Tocando vários outros estilos Escutando vários outros estilos Estudando vários outros estilos Ó a galera na área aí Marcinho Borges Meu brother Salve, salve Longhi Trans É nóis Grande Marcinho Acabei de lembrar de você Bicho Olha que doideira Vi aqui Lembrei de você na hora Valeu Marcinho Um outro exemplo De tocar vários estilos É que As grandes bandas Na verdade Acredito eu Que todas devem fazer isso Até as pequenas E tal Por influência das grandes Mas O fato é que Nas grandes bandas Os grandes artistas A maioria deles Fazem shows De carnaval Na época do carnaval Não tem como chegar lá Ah, vai tocar lá na Bahia Um exemplo Chegar lá e tocar um sertanejo A galera vai ficar meio assim É claro que é Se foi contratado Pra tocar lá No estilo sertanejo Tem que tocar o sertanejo Tudo bem Mas pra conseguir ganhar A galera de fato Tem que montar um show diferente Foram assim Todas as Todas as gigs Que eu trabalhei Gigs grandes Os artistas grandes Que eu trabalhei Todos tem um show Específico Pra carnaval Quando vai tocar Um show de carnaval Faz um show Específico Pra carnaval Troca as versões Faz uma versão Em axé Faz uma versão Em pagode Algumas músicas Faz em funk Então você Precisa saber Tocar um axé Pra tocar Com um artista grande Mesmo ele sendo Do sertanejo Você precisa saber Tocar um axé Você precisa saber Tocar um forró Pra que você consiga Cumprir o seu trabalho Se você for contratado Pra ser músico Daquela gig Você vai precisar Estudar esses Outros estilos Também Claro que você Vai ter que saber Onde é o seu foco E o lance Que é o seguinte É A sua musicalidade Você com certeza Tem uma base O seu estilo Geralmente é quando você Começa a ouvir músicas Aquelas músicas Que você ouvia Na infância Na sua adolescência Aquele estilo Que você mais gosta Realmente Aquilo ali vai ser A sua base musical Então Aquilo ali Vai ser A sua linguagem O que eu tô querendo Dizer com isso É que assim Se você quiser estudar Um estilo Um exemplo forró Eu sou de Campo Grande Mato Grosso do Sul E A minha base É o rock Comecei minha carreira Musical tocando rock Escutando rock Estudando rock Só que eu sabia Que pra eu Tocar com grandes artistas Pra eu crescer Na minha carreira Eu precisava Ser versátil Eu precisava estudar Todos os estilos A maioria deles Pelo menos Mas eu sei Que estudando Um forró Vai ser muito difícil Eu chegar na linguagem De quem nasce lá No Nordeste Tocando forró Escutando forró E a mesma coisa Ao contrário Então Se o cara nasce Tocando forró A linguagem dele É o forró Ele tá tocando Todo dia forró E ele precisar Tocar um rock Pode ser que ele não toque Tão bem um rock Quanto alguém que Toque rock Que a linguagem Seja o rock Mas pelo menos O básico Você tem que saber Pelo menos Tocar aquela música Bem Você vai ter que tocar Tá entendendo? Então a versatilidade Ela entra nesse ponto aí É importante que você saiba Tocar vários estilos Pra quando você Chegar numa situação Como eu falei De programa de TV Show de carnaval Alguma participação Em algum show Que você tá tocando Pode chegar um cantor De pagode Num show Que você tá tocando E pedir pra vocês Tocarem um pagode Você vai ter que tocar um pagode Isso acontece muito Falou na real Acontece muito Então se a sua linguagem Não é o pagode Você De cara Vai ser muito difícil Você tocar Na linguagem do pagode A não ser que você Viva aquilo Mude pro Rio de Janeiro Toque o pagode o dia inteiro Tá entendendo? Não, não Logicamente Não necessariamente Você precisa morar lá Porque com certeza Na sua cidade Na sua região Deve enrolar o pagode também Só que se a sua linguagem É o pagode Você vai tocar Na linguagem do pagode Se a sua linguagem Não é o pagode Você tem que se dedicar Pra tocar bem o pagode Isso Os outros estilos também Porque quando vier Uma participação No show do seu artista Você tá ali tocando Ó, vai ter uma participação Tá? O Tiaguinho Vai participar do show E aí Se você não sabe Tocar um pagode Vai tocar mal Entendeu? Ou tem que Pelo menos Você tem que estudar Pra que você consiga Tocar com os grandes artistas Você vai precisar Estudar Vários estilos Não só o estilo Daquele artista E principalmente Não só o estilo Que você gosta Você vai ter que estudar Vários outros estilos Senão você não vai Tá cumprindo Com a sua função Imagine só Se você Chama um técnico De internet Pra fazer uma instalação Da internet Da sua casa Aí o técnico Vai lá E o maluco Não sabe Passar os cabos Não sabe Parafusar direito Ali Abrir aquela O negocinho Da luz ali Onde vai Onde vai O cabo passa Tem que ir lá Tem que ir lá Aqui no condomínio Por exemplo O cara veio aí Um dia Ele teve que fazer Uma função gigantesca Ali Não só Codificar O moldem Tá entendendo É mais ou menos Por aí Você Tocando com um artista Que toca vários estilos Você Vai ter que tocar Vários estilos Pra que você consiga Executar Sua função bem Pra você tocar bem Tá entendendo Aí Bom Mas você pode Tá pensando aí Ah Mas eu não gosto De tocar rock Ou funk Tudo bem Se você não gosta De tocar Você vai ter que partir Pro estilo Que você gosta De tocar E ficar só nele Porque se você Quiser tocar Com os grandes artistas Se você quiser Tocar No cenário Nacional Que mais Tá em ascensão Que no caso É o sertanejo Forró Funk E você é um músico Quer ser um músico Contratado Quer tocar com esses artistas Você vai ter que Tocar rock Porque rola rock No meio Do sertanejo Quantas bandas aí Eu vejo Tocando Raimundos Tocando Charlie Brown Jr Nas músicas Da Da Maiara Maraíza Tem várias músicas Que no meu caso Batera É groove de rock São frases de rock Guitarra com distorção Então vai ter que estudar O rock também Tem funk No meio do show Como eu já falei Eu falei em outras lives Que eu fiz pra trás Que os artistas O show Eles montam um show Baseado Nas músicas Que o público Mais vai curtir Marcinho Polito Entrando na área aí Salve, salve Marcinho Polito Valeu, mamãe Os artistas montam um show Como produtor musical Aqui, ó Marcinho Polito Tá aqui, ó Pra não deixar mentir Nosso produtor musical Lá da estrada Da Maiara Maraíza Os artistas Eles montam um show Baseado naquilo Que o público gosta Porque não adianta Tocar uma música Que vai Abaixar o público Que o público Vai ficar assim Várias vezes Já aconteceram isso Nas gigs Que eu trabalhei Entrou uma música A galera não veio E a música cai Tá entendendo? Então, assim Os artistas Têm as músicas Autorais Alguns casos Os artistas Têm as músicas Autorais Que são de sucesso Essas músicas Obviamente Vão estar no show Mas outros sucessos De outros artistas Entram no show também E aí que entram Os estilos diferentes Porque lá na Maiara Maraíza A gente toca forró E tem que tocar forró É importante que você Escute Os outros estilos Que você estude Os outros estilos Também Pra aumentar A sua bagagem Mas pra você conseguir Tocar com um grande artista E se manter Tocando com grandes artistas Você vai precisar Tocar vários estilos Porque dentro de um show Tem vários estilos Esse que é o negócio Tá entendendo? Então a melhor coisa É você estudar muito Vários outros estilos Aí ó Chegou o momento do salve Vou dar um salve Pra galera aí Tô ligado que tem uma galera aí Falei Marcinho Salve, salve Marcinho V.S. Lucas na área William Razak Lucas Flores Leandro Salve, salve Lucas Primeiro V.S. Lucas também Matheus Batera Capelo Produções Capelo, é isso? Souza Vinícius Tá aí na área também Amorim Batera Ó, Dai Coelho Salve, salve Dai Batera Lucas Greg Natan Marcelinho Feijó Salve, salve Marcelinho Oficial Gustavo Longui Drums Também na área Ferreira Gabi Salve, salve Ferreira Gabi Tomando um perinho aí Serviu um pera aí Virtual pra galera Henderson Marcos Batera na área também Salve, salve Neto Conte De Flores Te amo Meu amor Rodrigo Pipo Na área Mateuzinho Tchurk Salve, salve Mateuzinho É nóis Meu mano Aí ó Mateus Militão Também deu uma passada Salve, salve Mateus Militão Ah, pode crer Lucas Flores É o primo aí Salve, salve Lucas Flores É o VS Lucas ou não Lucas Flores Pode crer Lucas Flores Salve Primo Tá na área Massa, irmão Ó, o OTG Também entrou na área aí Pode crer Pevei Cunha Claudio Bore Também entrando aí Salve, salve Vou continuar a ideia aqui Tô falando sobre Sobre ser versátil Sobre tocar vários estilos Qual estilo eu devo tocar Pra chegar a tocar Com os grandes artistas Qual estilo eu tenho que tocar Pra chegar a tocar Com os grandes artistas Vários estilos Tem que se dedicar muito A vários estilos Tem que ser versátil Pra se tornar Um músico profissional Tocando com grandes artistas Vai ter que tocar de tudo Isso é o jeito certo Tem que ser versátil Tem que tocar vários estilos Isso vai, com certeza Aumentar o seu nível musical Então o jeito certo é você Pensar em se dedicar A outros estilos também Da mesma forma como você se dedica Pro estilo que você mais gosta Você tem que se dedicar A outros estilos também Pra você estar sempre preparado Entendendo? O fato de você Não tirar Uma música Quando ela entra no repertório É o jeito errado Né? Aí você deve estar pensando aí Ah, mas o artista que eu toco Toca só modão Pra que eu vou precisar Tocar forró? Pra você acrescentar Na sua musicalidade Com certeza no show Que você toca de modão Se você tiver a musicalidade Aflorada Se você tiver Quanto maior a sua musicalidade Mais você vai tocar bem O seu estilo Se você toca só modão Modão é aquele sertanejo raiz Tá, galera? Se você tiver tocando bem O modão Vai ser bom pra você Isso dentro da guia Você vai Permanecer cada vez mais Trabalhando com aquele artista E vai curtir você Porque você toca bem Isso é fato E pra você tocar Cada vez mais Pra você não estagnar Você tem que correr Atrás de outros Outros estilos Buscando referências Das músicas Que aqueles artistas Que os artistas grandes Tocam Isso aí é um fato Tá entendendo? Aí você pensar Em só tirar a música Quando ela entrar no repertório É um jeito errado Ah, não Quando entrar a música Aí eu tiro Eu dou uma escutada Ali na hora Ali E dou uma tocada É um jeito errado Porque você não vai estar Absorvendo Aquilo que Tem de melhor Do estilo Você tem que procurar Várias músicas De cada artista Daquele Seguimento Daquele estilo Existem Muitos artistas De cada estilo Desses que eu falei Então Você tem um leque aí Gigante De referências Pra você conseguir estudar E você só Tirar A música Na hora Só escutar Aquele estilo Na hora de tirar A música Pra tocar No show Quando a música Entrar É um jeito errado Não estudar Os outros estilos É um jeito errado Você Claro que Como eu falei O lance da linguagem É difícil Você chegar Até a linguagem De certos estilos Porque você Não invenciou Aquilo Mas pelo menos O básico Você tem que tocar Se você quer Chegar aos grandes artistas O básico Você tem que tocar Você tem que saber Como funciona Aquele estilo Respirar Aquele estilo Pra que você Consiga fazer Um bom trabalho Tá entendendo Então ser Versátil É o jeito Certo Pra chegar Os grandes artistas Tem que ser Versátil Tem que tocar Vários estilos Vai ser muito Bom pra vocês Vai acrescentar Muito Tocando Entendendo Diversos estilos Vai aumentar Muito O seu nível musical Entender Aquele estilo Escutar Prestando atenção Assistir os vídeos Ver como que os músicos Tocam Pô A linguagem De uma guitarra Tocando um axé É lindo de ver Tá entenderam? Os percursos Tocando Um axé Batera Tocando um forró É muito bonito Isso agrega Muito A sua musicalidade Você estudar Bem aquele estilo Pra que você Consiga Chegar Os grandes artistas Pronto Chegar Pronto Ó Nós vamos Nosso repertório São 28 músicas 80% 75% É sertanejo Beleza Mas e os outros 25% São de vários Estilos Diferentes Você não vai tocar Só 75% Do show Vai Você tem que Tocar 100% Do show Pra você Tocar 100% Do show Você vai ter Que conhecer Outros estilos Vai ter que tocar Outros estilos Se dedicar A aqueles outros estilos Dentro do sertanejo Falei no começo Da live Pra quem chegou Agora São vários estilos Que rolam Dentro do sertanejo O sertanejo O sertanejo Raiz Que é o modão Guarânia Toca Bachata Rocha Porró Pisadinha Baião Rock Pop Reggae Funk Tudo isso rola Dentro do estilo Sertanejo Então se tiver O pensamento Ali Ah não Eu só curto Tocar o meu estilo Os outros estilos Eu não toco Então eu vou tocar Na brecha Vai ser ruim Pra você Vai ser ruim Pra sua carreira Vai ser ruim Pro seu trabalho Que você está fazendo Ali Com aquele artista Você tem que tocar Com a mesma intensidade Claro que a sua linguagem Como eu falei A sua linguagem Ela vai Ela vai diferenciar Um pouco De você A sua linguagem Ser mais puxada Pra algum estilo Isso é normal Mas que você tem Que tocar Os outros estilos Você tem Pra você Conseguir chegar A tocar Com os grandes artistas E se manter Tocando Isso que é uma parada Importante Tá entendendo? Aí é o seguinte Pra você A partir de agora Correr atrás Estudar os outros estilos E Conseguir trabalhar De uma forma boa Vou te dar uma dica Pesquise os estilos Que os artistas Que estão rolando Que você quer tocar Pesquise os estilos Que eles tocam Nos shows Se você tem Um artista Em específico Aí Ah, fala um artista Ah, eu quero tocar Quero tocar com o Michel Teló Quero tocar com o Wesley Safadão Quero tocar com a Mayara Maraíza Vai atrás dos estilos Que rola no show Busca um show Assiste um show inteiro Aí na internet Vários shows aí Vai num show Quando estiver rolando Lógico E anota os estilos E os autores As bandas Quem tá tocando Quem que é O artista Daquela música Que o Michel Teló Tá tocando no show Quem que é Vai atrás Achou aquele artista Escuta o máximo Que você conseguir Daquele artista E já entra no show Daquele artista E vê o estilo Que ele toca Porque aqueles artistas Eles vão tocar Outros estilos também Isso tudo Você vai aumentar Você vai agregar Na sua musicalidade Tá entendendo? Tem que estudar Esses estilos E aí Uma outra dica prática Também pra fechar É você tirar As músicas Tentando aproximar O máximo do original Quanto mais você Conseguir chegar Próximo do original Mais você vai Tá entendendo Daquele estilo E acrescentando Bagagem musical Pra você Tá entendendo? Tenta o máximo Na hora de estudar Não tenta tocar Do seu jeito Fazer as frases Que você quer Tira Tira as músicas As frases As levadas Porque isso vai acrescentar Muito na sua carreira Isso vai ser Muito bom pra você E com certeza Você vai estar Muito preparado Pra quando receber Um convite Pra tocar Com um grande artista Certo? Então se tá fazendo Sentido pra vocês Aí o que eu tô falando Mano Mandem pros seus amigos Músicos É importante Que eles saibam Que tão rolando Essas lives Porque essas lives Eu tô fazendo Justamente pra ajudar Os músicos A chegarem A tocar com os Grandes artistas A se profissionalizarem Quanto mais profissionais A gente tiver Na nossa profissão Mais a nossa profissão Vai ser evoluída Mais vai ser valorizada Mandem pros seus amigos Músicos Se inscrevam no meu canal Do YouTube aí Se tiver alguma dúvida De qualquer live Que eu tô fazendo Ou que eu já fiz Na verdade No YouTube No Facebook No Instagram Tão ficando salvas Todas as lives Já passamos De 50 lives Aí Hoje é a 55ª live Já Então tem bastante Conteúdo aí Pra você que tá Iniciando Na sua Carreira Musical Ou você que já toca E tá aí Com alguma dificuldade Tá patinando Ou não sabe Muito bem Qual é o caminho E como agir Tem muito conteúdo aí Só entrar no meu canal Do YouTube aí Assistir todas as lives Ou no Facebook Ou no GTV E se você tiver Alguma dúvida Ainda assim Me manda uma mensagem aí No inbox do Instagram Vamos trocar essa ideia aí Eu preciso saber O que tá rolando Porque às vezes Você já passou Você tá passando Por alguma coisa Que eu já passei Ou às vezes Você passou E tá passando Alguma coisa Que eu não passei Pode ser uma novidade Pra mim E a gente junto Vai conseguir resolver Isso aí Firmeza? E se você tiver Alguma sugestão De algum tema Obviamente Mande pra nós aí Também No inbox do Instagram Já rolaram várias lives aí Com o tema da galera Que tá sugerindo Isso é muito importante Pra gente ter essa conexão Saber o que tá rolando Com vocês aí Na estrada Firmeza? Muito obrigado aí Amanhã às 11 horas da manhã Nós estamos de volta Na atividade No quadro Papo Reto Onde eu ajudo músicos A chegarem A tocar com grandes artistas Falando a real Firmeza? Total? Muito obrigado aí Vai terror! Tchau!